MÚSICA 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 Então, a questão de todos os Estados Unidos, tem que a gente está recebendo, A questão de todos os Estados Unidos, No estado, o país são muito mais afiliados. Na parte da cidade, com os direitos do que o governo do que o governo não tem a vontade de fazer isso, mas não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. de!", na frente do conglés, o Congresso deveria fazer o desenvolvimento de uma mentira? No ano passado, o Congresso deveria fazer o Congresso apé, o Congresso deveria fazer o Congresso essas portugues. Então, o Congresso deveria fazer o Congresso, o Congresso, o Congresso deveria. o governo, o governo que não conseguimos dizer a questão, que o governo de governo, em todo o governo, somos um grande grande coletivo. Hoje, há um grande grande coletivo, o governo de NEPAL, o governo de Boutovalmannagr-Pali, o governo de Paraná, é uma grande grande coletivo. O governo de Congresso, se torna a grande coletivo, o governo de Rambra, poderávra poderávra, poderávra poderávra a grande coletivo. Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? . . . . . . . em relação ao povo, seria a causa do povo, seria a causa do povo. Então, o povo, esse é o povo que seja muito bom. O povo de hoje, o povo foi fazer um trabalho de acordo com um trabalho em pradalmo, foi feito em 5 anos que a gente teve um trabalho de ser defaçado, então o povo foi feito em casa. Se ele está enseñando no sentido, se entran o sombra o sombra o sombra o sombra, o sombra, a de cada vez que ele se conecta? Se Bathivo está arkadaşo, se entran, não tem porque ele chega no sentido. Mas isso acontece. É que esse momento acontece. Não é assim, não é? Valeu. Então, eu sei que era que, a presidente presidente mannecava de KPO, para o joelho que está realizando humildade, Bom dia! Não há nada, não há nada, não há nada. em que os Estados Unidos estão em direitos, nine anos no mundo. Será que os Estados Unidos estão estrangendo em direitos. Se escrever lá, eles trabalham no mundo, eles estão no mundo, que gostem de ficar, que é o nosso poder, então o que é a garantir de ativerem? Por que um país está fazendo isso? Por isso, o governo está na хочешь de ativerem, também o governo é umaela se preocupado, o governo está em frente ao Brasil na Partneria. O que foi o que ele fez, a presidente de Nipal e fez uma mulher na cidade, ou fez um movimento. E que ele fez uma mulher na parte do mundo, e que ele fez sua vida, o que ele fez o mundo, que ele fez a vida com a pensada, e que ele fez uma ideia de que o mundo. E que ele fez uma coisa mais alta. Não há problema. As pessoas não estão sabendo por isso, eles estão começando por isso. Para resolver isso, as pessoas não estão sendo Kendige, são os veloxinhos. Eles não podem se pegaram o Inquiry, estamos fazendo isso, mas não há uma força de desgrinação de juízo. Eles deveriam ser empregados. Nós nós decidimos fazer isso. Eles não fazem isso. Esse é um problema, por exemplo, se eles têm uma vida, eles têm um problema. Então, como eles têm a sua família, por isso é um dia. Não há garantia que o que é isso? Não há garantia que o que é isso? Não há garantia que isso. Essa questão também é a questão. Mas no caso, você pode ter a sua vida com a lei? Como você pode ter a sua vida com a lei? O que é isso? A gente está com muito Covid-19. E aí, o que é isso? Obrigado. O que é o que é o que é o que é o que é? Eles moram no coração, eles moram na viajar e não saem ele. Eles moram no coração, não vão ouvir o que a gente conseguiu falar sobre isso. Eles moram em você. Eles moram no corpo e na vida. Eles moram certain que eles moram. é que o povo morre não pode fazer isso, eles podem ser capazes de saber isso, mas o NEPALECOMMESPARTE a partir de hoje em que 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 a partir de hoje nos dias e ele deve ser e a partir de hoje em que o povo morre em que o povo se tornou a partir de hoje em que o povo quer dizer O que é isso? O que é isso? Afinal, os nossos dias foram mandado em mandato, dá saída na mandato, por que eles estão fazendo sopa- ayude? Agora há uma grande vida,雨, na verdade, nós estamos fazendo o que nós fazemos, não sabemos, mas não sabemos o que é isso é o que nós fazemos Então, se não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Quando eu faço isso, eu tenho que fazer isso. Então, como fazer isso? A minha mão é que a mão é que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, o governo está fazendo isso. Nós também temos um grandeza que os alunos que como sejam no poder, o poder, o poder, o poder e a qualquer um poder, não estão no poder. O poder, que você não conhece um grandeza que o poder é um grandeza? Os alunos que são a ser tão grande e que são no poder, o poder, o poder, que isso é um grandeza. Mas o poder, o poder do mundo, o poder do mundo, o poder da terra, Seja distância de doutor o mundo. Seja distância de que não há mais dúvida, é que a gente acertou o mundo. Já está lá no mundo, a gente já faz isso. Não dá uma ideia antes de que ela seja se menos este caso. O mundo não quer parar de fazer tudo isso. Não faz isso. Você já não percebe que a gente quer que as pessoas não tem que, Para estudar isso, não é um problema. Por isso há no caso, há qualidade em normal. Esses se deslizas não tem de saudade de perder nenhum mundo, que não tem mais um problema como agora? Vocês são por isso. Vocês nunca são quando... Os outros filhos também não têm atenção em comuns, na família. Mas, muitos filhos não têm de ser tratados. Há onde existe existe? Há onde existe existe? Há onde há? Há onde existe existe? Há onde existe? Há onde existe? Há onde existe o objetivo do dinheiro com a gente do dinheiro? Douto é o posso comér плutar? estávamos com o poder de cair o poder da paz e o poder de cair, que não se torne a paz, como que nós estamos no trabalho, estamos no Estado, estamos no trabalho, estamos no que fazer isso, não estamos em cair. Por isso isso, em torno de uma forma que o mundo nos encontrava, e não se sentar a sua família. Mas isso não significa que no dia, que o governo não se sentia em sede. Mas ainda não se sentia. Bom, esse é um problema, senhor, que é que em 183, que foi a família que fez o trabalho em Raja Alicú, foi a família que fez o trabalho. 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 Agora, a família que conseguiu chegar, se desculpa a família. Se quiser fazer o trabalho do povo, se fazer o injecitar, se fazer a questão de que seja o que o povo sabe, o que é que o povo sabe de que o povo tem? Como você conhece a pessoa? Como você conhece a pessoa? Se conhece a pessoa, não conhece a pessoa. Não conhece a pessoa. não tem o o governo do que o governo não conhece os regalos e os regalos do que eles conhecem. O governo das regalos da norma, a constituir todo o governo do que seja na norma, mas os regalos da norma de norma, não sabia disso, a gente o que teve. Não fazia o nome dele, não fazia o nome do governo. Não fazia o nome dele. Não fazia a palavra, não fazia a palavra. E agora, na verdade, nós estamos muito descobertos de Prado, por causa da Prado, não falamos a palavra, que são são que são que fazem o nome do governo. Mas falamos que são que são os senhores que são o nome do governo. Então, nós falamos o nome do governo do povo. após ação, o número de ministro e o número de ministro, o número de ministro, o número de ministros e da Não, 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 não. O que é isso? Não é nada, mas não é nada, não há nada, não há nada, não há nada. Lá de um dia é um dia que não há nada. Então, o que é o que você está fazendo, é que você está fazendo isso. Isso é isso aí. Então, você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Apenas são muito mais inteligentes, não tem a ideia de que você não fazer. Então, o que você está fazendo isso? Por isso, ele não foi muito tempo de fazer isso. Em seguida, o que você está fazendo isso? Mas, todos os Estados Unidos estão no Brasil, e eles estão no Brasil, e eles estão no Brasil. seus filhos que eles tinham tomado a cidade. Os filhos foram levados no Brasil, eles estavam levados no Brasil. Os grandes partidos foram levados no Brasil. Eles foram levadas na sociedade, e eles viajar no Brasil. Vamos fazer o Brasil no Brasil, As pessoas falam que não se tornam, não se tornam a uma questão. Então, se tornam a uma questão, eles estão na parte do momento, nós estamos tornando uma guerra em todos os dias. O Nepal Comunista Party está se torna a instalar, ou se torna a posicionar a biciar. Por isso, o Nepal, ele tem a instalar a total de fogos, ou se torna a região, e que eles estão se torna a casa. Não vi ninguémele que essepolitik tem uma oportunidade. VEN O espaço é quando ag MSK, tentadosмотрinhos certos no Centeno acompanhamos. Os nossos pensamos do jeito que elesгоiam que os pensamos que assumimos este vision e isso vai escondertar o lado Esse tipo o perdimento do congresso Bolsonaro Mas na mãe, o que é o que o que é o que é o que é? Por que é a parte do que é o que é o que é, eu não quero saber. A maior parte da Correia do Congresso, é que isto é o que é o Congresso do Congresso. Com certeza que o Congresso do Congresso é o que é o Congresso do Congresso. A segunda parte do Congresso, é que a gente faz um estacionamento, Não, não há nada. O que é que você tem que fazer? Eu gostaria de fazer isso. Um dia depois que eu estou falando como se ele tem que fazer isso. Que esse tipo de desinficiência, não tem que fazer isso? Que não tem que fazer isso? Que não tem que fazer isso? Que não tem que fazer isso? Deste isso, eu estou falando que é um problema de fazer isso. Não há algum problema, não há nenhum problema. A pessoa tem que se sentir mais constantemente. A pessoa vê que há alguns problemas. A pessoa tem que se sentir. A pessoa diz que o que acontece é? Então, o NEPA, o Congresso não fez uma decisão, ela não fez uma decisão do que para o Congresso. A Câmara, não fez uma decisão do que o Congresso não fez. Emagora, o Congresso, não fez. A NEPA, o Congresso não fez. Então, o Congresso não fez, mas não tem mais um problema. Seja a partir de isso, eles estão seguindo a partir de isso. Os regimes param a partir de uma outra situação, são uma forma de pensar. Se fornecer, tem no problema, se fornecer, se fornecer, se fornecer, se fornecer a fala. Então, o que é isso? O mundo do que permanecerá a vontade de MCC já é o governo do MCC. Mas assim o que é a vontade de pensar no mundo? Em relação ao Estado do que é obrigado a mente, O que nós somos? Nós somos considerados. A gente é um problema. Nós somos considerados e todos nós estamos fazendo isso. Então, nós estamos fazendo esse momento. Nós estamos fazendo isso. Mas, nós temos que fazer isso. Então, este é um problema. Todos nós estamos fazendo isso. O que é o que é a causa da lockdown? O que é a causa da Covid? O que é que é a saúde da ICU? — — Não há problema. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Por isso, nós temos que ir com Covid-19. Não há problema. 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 Então, nós temos que ir com Covid-19. Nós temos que ir com Covid-19. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um contínuo, não pode ter uma estilieta, ICU. Essa é a história da vida. Não há maior parte de um lugar. É uma situação na agarapalika. A Apesar de um lugar de um lugar. Não há mais um lugar que tenha e um lugar a gente, para ter uma espelha, para ter bem. Nesse lugar a que é esse lugar, é que? Nesse lugar a quem possui um tipo deaa para asignantes e a quem possui um para asignantes. E eles têm um tipo deáfico real, que o país possui um tipo de property, mas vêem-se, que pode ser ocultado. se fornecer as pessoas, se fornecer as pessoas, não se fornecer as pessoas. Se fornecer as pessoas, o que as pessoas, não tem que fazer isso. Mas também o que a Pernambuco está fechando as pessoas, então o que o que as pessoas não estão fazendo isso? Eles não sabem como, mas eles estão desceradas de gigantesco Se derrubar, o que eles não podem ver, eles nãoibem, eles não precisam de farcia Eles não precisam disso, os que eles não podem fazer a vida, eles não podem ter nada Eles estão abertos imitáveis, eles estão abertos no mundo do que ao sugerir Eles não conseguem, eles estão abertos no mundo do que, tinham abertos Eles estão abertos de punos sobre o fato, os alunos, o que eles podem acontecer Então, o país não tem como um país, o país não tem que ter mais trabalho. A gente tem que ter levado em uma área, então não tem que ter levado. O país não tem que ter levado, a praça ter levado, o país não tem que ter levado. Hoje é esse. O qual é o domínio de cada país? Ou vai ser a terra de Bairro, ou vai ser a terra de China. O que é isso? Como é isso? O que é isso? Como é isso? Não podemos fazer isso. A gente faz aqueles que chegam em casa. Pelo positivo, esses a gente faz um garantido. Assim fazeremos. Todos estão cando em casa, todos estão cando muito, estão caindo em casa. O que é o mundo está fazendo, Quero dizer o povo tem o povo que é mais difícil de oubrar. Quem tem o povo que está fazendo o povo tem o povo que está fazendo de dominar o o povo que está fazendo. Ele tem também que o povo que está fazendo o povo que está fazendo do governo em Windows, com a gente tem que viver um problema. Quando temos que viver por isso, nós podemos tentar, pensar, cuidar. Mas todos os países estavam conhecidos, eles estavam no mundo, mas eles estavam no país, mas eles estavam no país, mas os outros eram, os os pais, os pais estão considerando o país. O que é isso? 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 A melhor do que é isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Osang incom A melhor do que é isso? Então o que é isso? que vuemos ramos outra outra para항. O que a BPI terrível era Tommuel com uma irmã, e ninguém tem que fazer essa Geografia para o patch, but a BPI tem que quer fazer uma igluta prática de busca para qualquer世, O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Então, a gente vê que todos os conheçam que estão sendo fechados. Mas, se você não tem que fazer a questão de que a gente se torne, mas existe que isso tem que ser feito. A questão de que a gente se torne, a gente se torne a gente, ou a gente se torne a gente para fazer a gente, não é? Não é? Não é? Quando você está fazendo isso, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, e a atividade de trabalho. America precisa conseguir fazer o que a gente já faz a faca agora. So, a gente já fazemos três próximos, um bom número. Então, o que a gente faz o impacto doce só? Então, o que a gente faz a parte do mundo? Como se deve ter a parte do mundo? A princípio de Zivilika é um impacto do mundo? Eu falei assim, não sei que? Por que a gente faz a parte do mundo. Como se deve ter um impacto no mundo, N depuis a fina da parte do mundo. Agora, isso é uma coisa que fala da Cupra, você faz que a gente de água. Vamos lá no mercado. Você quer que a gente de água, que a gente tem que nasceu. Você quer que você qualquer um exato. Mas então, você tem que viver todo o partido, o trabalho, o trabalho. o que é o que é que já está entendendo. Se ele que está em um prazo, tem seu coração a gente que tem o trabalho. Mas por isso, ele foi o que foi feito de um trabalho de um grande jovem. Mas por isso, Que o homem que estava na cidade, disse que era um grande jovem, se não tinha medo de ter um grande jovem. Então, ele foi o que foi feito de um grande jovem. Mas como se preste a pobreza é a vida, não se preocupa com esse valor de um vencedor. Então, acho que a gente correu, tudo bem, há uma coisa que fazemos. Mas o que seja? Então, se alguém agora está nele, quando tem uma alegria de uma cidade, eles não estão em uma grande prova. Então, não estou com essa questão, mas onde estão na cidade? para chegar ao recarregado e depois de que está chegando a Nazaré. Assim, os senhores não estão chegando ao recarregado. Mas necessariamente, há um dia que a gente não conseguiu que o recarregou. Nós estamos trabalhando com Ramrahara. se Rambra se obedecer. Não tem nada. Não tem nada. A gente tem nada, não tem nada. O que é? A gente tem nada que amanhe. A gente tem nada. A gente tem nada que amanhe. Agora o que não morra? A gente tem nada. A gente tem nada. Então, o que você consegue? A gente tem que alimentar a gente tem que amanhe. Você tem que não será venha. Não tem nada. Não, 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 não. O que é isso? Quando a gente tem que pegar ele, ele tem que mudar de corações e também que as pessoas que 58% grande. Seremos que mais que cada um milha, não são educadas. São pessoas que não têm valor. São empresas que tem que ganhar o mundo. Mas a lei de relação esta a lei de mando, tem que não corresponde a lei myself. Mas antes, também dizemos no plano. Agora, o que você falou isso vai fazer das acordes da faça, mas o que você vai fazer? Porque não tem o que ficar fazendo isso. Aí o que a república da faça na cúlpida do pagamento, para viver o pagamento. Então o resultado foi colocado, o seu passado foi aprovado por uma receita. é que eu 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 O que é agora? O que é agora? Primeiro, nós precisamos fazer isso. Pardána-Mantri-jiwa, é muito importante. O que é agora? O que é? O que é? é o que você fazia mais um dia a dia, isso é um lugar pra ser sabido. Ou se você conhece mais um disc prática sem diga, você quer saber de todos os Estados Unidos e poderá se morrer. Agora, um tipo de saída, o quê? Mas o que ocasiona está procurando essas coisas, agora o que vai sair do mundo? Quando o pastor, ele falou sobre isso no pegue e ele disse que ele está muito a culpa. Ele nos fez людей. Ele falou de que estão procurando as Fáciles. Então, o que é isso? com o nome da água por cima de uma amigas eleva no deno escala e algo dele ali a amishabla só de videos money money para uma grande morte por soma de novo e alama da neva as em rádio e ali por um atenta e o local é televisão buddha televisão malaysia made in vivo tapar e usara pariu arraso nero egas vai para ti avar para que a chance a verdadeira sumar barulho alico rásnitico avasthakos and arvama congresso com o que é o que vai fazer naqueles que o que vai fazer naqueles que o que vai fazer o que é o nipaile com o mesmo. Porto, porto, o nome do qual o nome do que vai fazer naqueles, e não vou fazer naqueles mais, é o que vai fazer com o que vai fazer. As uma instalação, eu vou dar um monte de que eu vou fazer. Ainda não é, eu vou falar no nome do que eu vou fazer. Eu vou falar tudo bem. Tchau, tchau